Olá, interrompemos a programação para acompanhar ao vivo do Rio de Janeiro entrevista coletiva sobre a logística utilizada na Conferência das Nações Unidas sobre desenvolvimento sustentável a Rio mais 20. Acompanhe. O nosso futuro, o futuro que queremos. É um prazer para mim, pessoalmente extraordinário, estar de volta ao Rio Centro, 20 anos depois de ter participado na Rio 92, e poder ver que todos os sonhos que nós tínhamos naquela época continuam vivos. Porém, nós conhecemos mais do que conhecíamos naquela época. Nós temos mais informações dadas pela prática, dadas pela ciência, do que nós tínhamos naquela época. E, portanto, nós temos condições melhores de agir. É isso que nós esperamos dessa conferência, que seja uma conferência voltada para a ação. É uma conferência fundamentalmente diferente da Rio 92, e, sem dúvida, eu faço votos para todos, tanto da imprensa brasileira quanto da imprensa que nos visita, que sejam muito felizes esses dias no Rio de Janeiro, que tenham um trabalho excelente, porque de vocês depende a difusão e a divulgação de tudo o que for feito aqui. Muito obrigado. Obrigado.